Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês sabem, já tem um tempinho que eu estou morando aqui em Goiânia. Goiânia, Goiás. Morava no Mato Grosso e resolvi vir com meu filho aqui pra Goiânia. Então, pra nós tudo aqui é novidade e nós estamos fazendo compra nos mercados mais próximos aqui da minha casa. E hoje eu fiz um convite pro meu filho pra gente ir fazer uma visita no shopping aqui mais próximo. O pessoal fala que no shopping é mais caro. Então, dá uma voltinha aqui nas lojas primeiro pra ir lá no supermercado do shopping. Amores, não comprei nada. Meu Deus, aqui é tudo assim. Tem umas coisas que valem a pena, mas arroz, tem arroz aqui de R$23,00, R$24,00 até R$32,00. Mas aqui mais perto de casa, esse mesmo arroz, a gente compra mais em conta. Então, eu não comprei nada, porque senão eu ia gravar pra vocês as minhas comprinhas aqui. Resolvi não comprar nada, que a gente chega aqui, novatos, a gente precisa conhecer primeiro, né? E eu sou daquelas que eu gosto de comprar, mas eu gosto de pesquisar preço também. As frutas, verduras, estão mais ou menos os valores. Mas eu também não levei nada. Olha só, tem muitas variedades aqui. E no shopping a gente encontra de tudo. Olha só essa uva, R$7,95, R$500,00. Eu não sei o valor que tá aí na sua cidade. Mas... Se você gostar desses tipos de vídeo, me conta aí que eu vou gravar com mais tempo pra vocês e trazer os preço a preço aqui de Goiânia aí pra vocês, tá bom? Sabão em pó, R$18,85. Olha esse arroz, amores. R$23,00, mas por quê? Tá próximo do vencimento. Quando eu olhei, falei, nossa, eu vou levar o arroz. Aí, quando eu olhei o vencimento, então, tava muito perto do vencimento. Então, como lá em casa tem ainda arroz, resolvi não comprar. Mas o preço normal aqui é R$30,00 até R$32,00. Então, amores, aqui tem uns produtos que a diferença é pouco lá do outro mercado. Mas tudo tá um pouquinho mais acima dos mercados próximos de casa. Então, nós resolvemos ir pra casa, tomamos um açaí e voltamos. Eu não dirijo ainda aqui no centro, aqui de Goiânia. Eu tenho carteira, mas eu tenho medo ainda de dirigir. Dirijo só no bairro aqui próximo de casa mesmo, porque aqui é mais tranquilo. Então, meu filho é que leva a gente. E como somos só nós dois, a gente passeia junto. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostaria de assistir mais vídeos aí com mais detalhes no shopping, nas lojas aqui em Goiânia, me conta aqui que eu venho trazer pra vocês. Na volta, eu resolvi passar em frente a essa loja de roupas de academia. Pra passear mesmo. Aqui o trânsito é bem tranquilo. Graças a Deus. Amores, então eu estou só vendendo produtos da Natura. Sou filiada e produtora da Hotmart por enquanto. Estou organizando as minhas coisas aqui pra me trazer vídeo pra vocês aí de consultoria. Tenho certeza que vocês estão com saudade. Deixa aí pra mim nos comentários qual o valor do arroz aí na sua cidade. Um beijo grande e fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!